que a gente possa... Olha lá, então essa atividade aqui, ó, deixa eu ver aqui... Gabriel, tá duplicado o seu áudio, meu bem. Atualiza a sua página pra ver se melhora. Como é isso? Tudo certo aí agora, pessoal? Página 4. Vocês fizeram essa atividade que eu pedi pra vocês realizarem? Sim. Isso, então, no dia da aula foi explicado pra vocês sobre o crescimento do corpo, né, relacionado ao tamanho, como que é o desenvolvimento, como ocorre esse desenvolvimento, e se a parte interna do corpo também, ela passa por essa mudança, não foi isso? Aí, na atividade 3, que era pra vocês fazerem o desenho, né, da parte interna do corpo, até eu pedi que se vocês quisessem fazer separadas, vocês poderiam estar fazendo a demonstração separada. Tudo certo? Deu pra fazer, conseguiram, tiveram alguma dificuldade, como que foi? Eu não consegui fazer isso. Eu fiz, mas não ficou tão bonito, mas eu fiz. Mas é o desenho, Letícia, que você teve dificuldade? Sim. Olha, o desenho, vocês viram lá no início, lá na primeira página, onde tem a demonstração do corpo humano por dentro, que mostra o sistema muscular, o sistema cardiovascular, aí, vocês também podem estar desenhando ali, como vocês imaginam que é o corpo de vocês por dentro, tá? Pode fazer por partes separadas, tá bem? Deixa eu ver. Olha, o Miguel fez, olha lá, ele fez. Você fez o sistema cardiovascular? Ou o sistema ósseo, esquelético? Todos, todos. Ah, que legal. Tá, mas quem quiser fazer um, quiser colocar mais que um, também pode, tá bem, Anderson? Ficou muito legal, muito lindo o seu desenho, tá? Todos os sistemas. Isso, pode. Você pode desenhar o organismo, e do lado do organismo, você pode desenhar, né, um, dois, três, quantos vocês quiserem de sistemas, tudo bem? Não, mas eu tenho que fazer só, eu tenho que fazer só. Letícia, você conseguiu entender? Mais ou menos. Mais ou menos? Letícia, primeiramente, você pode desenhar uma pessoa, certo? Aí, depois, do ladinho, você pode desenhar a parte interna dessa pessoa, que é o sistema, como o Anderson fez. Ele fez o sistema esquelético, né? Você pode também fazer um sistema esquelético, um sistema nervoso, um sistema muscular, aquele que você preferir, tudo bem? Deixa eu ver aqui, o Dantonela. Olha. Doutra, eu que eu fiz. Que lindo. Isso mesmo, ficou muito bom. Parabéns. Muito bom mesmo. Então, todo mundo consegue, tá? Basta que... Oi, prof, acabei de chegar. Conseguiu? Oi? Eu acabei de chegar, vocês estão aonde? Página. A Lívia? Aham. Oi, Lívia, bom dia. Lívia, que bom que você chegou, que você veio para a aula. Pronto. Oi? Eu só desenhei todos os sistemas de mais viagem. Mas ficou legal, Miguel. Ficou muito bom, é isso mesmo. Eu desenhei todos os sistemas só. É isso que eu queria. Eu queria que vocês observassem os sistemas e criassem pelo menos um. No mínimo, né? Pelo menos um aí. Mas eu adorei, viu? Ficou muito legal. Parabéns para quem fez, para quem se esforçou. Tá? Oi. Tia. Eu sou. Que página vocês estão? Nós estamos na página 4 do livro didático. Agora nós já vamos para a página 5, tá? A página 4 era uma atividade que vocês faziam de médico como tarefa. Aí a gente estava tirando as dúvidas, tá bom? Agora nós vamos para a página 5, tá bem? Vamos lá? Para a gente acompanhar. Olha lá. Você já sabe muitas coisas sobre seu corpo. O nome de algumas partes, como a cabeça, braço, mãos, pernas e pés. Que cada pessoa tem características únicas e que alguns hábitos são importantes para a saúde. Por exemplo, tomar banho diariamente. Tem alguém que está aqui com o volume muito alto. Eu também, diariamente. Está dando alguma microfonia aqui com a gente? Deixa eu ver quem é. Dá uma baixadinha aí quem está com o volume muito alto, tá bom? Vou silenciar. Continuando, pessoal. Então, tomar banho diariamente é muito importante para a nossa saúde, né? Para o nosso corpo, para manter a nossa saúde sempre bem, né? Ter uma alimentação saudável com alimentos variáveis. Isso também faz parte, né? Para manter o nosso corpo bem. Praticar atividades físicas, ter momento de lazer. Então, tudo isso é importante para que o nosso corpo se sinta bem, tá? Agora você vai conhecer mais sobre a parte interna do corpo humano. Identificando os níveis de organização que compõem seu organismo. Desde os sistemas formados por órgãos, como o estômago e o coração. Até as células, que não podem ser vistas a olho nu. Então, células... Quem já ouviu falar em células? É? O que vocês me dizem sobre células? Vamos ver se vocês têm algum conhecimento. Quem gostaria de falar? Pode falar. Fala aqui no que vocês... Pronto. Oi? É o que forma o corpo. Como? É o que forma o corpo. Olha, que legal. É isso mesmo. É aqui, né? É um pedacinho que começa para formar o nosso corpo. Parabéns. É isso aí. Então, célula é o que vai dar início, né? A formação do nosso corpo. E ela é tão pequenininha, tão pequenininha, que a gente não consegue, né? Ela não pode ser vista a olho nu. Além disso, vai compreender como crescemos e que todas as partes do corpo funcionam de maneira integrada. Então, para a gente estar observando a célula, é necessário que a gente tenha um aparelho, né? Um instrumento. Que é o chamado microscópio. Ele é importante para que a gente possa observar, né? Sobre as células. Brincar ao ar livre é uma atividade física e também um momento de lazer. Por isso, trata-se de um hábito saudável, tá? Organização do corpo humano. Então, como o nosso corpo se organiza? Como é a organização dele? Olha lá. Para facilitar seu estudo, o corpo humano é separado em diferentes níveis de organização. Primeiro, nós temos o organismo, que é o nosso corpo geral, esse corpo formado já, né? O corpo nosso formado. Depois, esse corpo é formado, é constituído por sistemas, né? Que é aquele que nós vimos, é o sistema, nós temos lá o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema urinário e assim por diante. Que desempenham diferentes funções. Por exemplo, a digestão dos alimentos é realizada pelo sistema digestório. A respiração é pelo sistema respiratório. Então, os sistemas são formados por órgãos, como o estômago, o intestino, que compõem o sistema digestório. E os órgãos são constituídos por diferentes tecidos. Os tecidos são formados por tipos específicos de células, tá? Que desempenham determinada função. Então, vamos ver aqui, pessoal. A gente, quando vai compreender essa parte, a gente vê assim, o corpo humano, o corpo inteiro, né? Aí, dentro do nosso corpo, tem vários sistemas, não é isso? E nós vimos lá, o sistema muscular, o sistema cardiovascular, o sistema esquelético, e assim por diante, não é isso? Certo, gente? Estão compreendendo? Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, eu queria só que vocês dessem um ok, se vocês estão conseguindo compreender como que é a formação do nosso corpo. Olha só, então, eu parei lá no sistema. Tem o corpo inteiro, que é o nosso corpo, tá? Dentro do nosso corpo, nós vamos ter os sistemas. Cada sistema, nós vamos ter os órgãos, né? Como, por exemplo, o sistema digestório. Ele vai ser acompanhado por órgãos. Dentro desse sistema, existem vários órgãos. Pra essa formação de órgãos, nós vamos ter os tecidos. Que é o tecido do estômago, é o tecido do intestino, né? E pra formação desse tecido, o que que iniciou? Foi a células. Miguel, tá tudo bem? Por que que você tá no escuro? Tá tudo certo aí? Se me liberar aqui, a Lula, não dá pra ver de... É o Malisky, é o Miguel Malisky que tá no escuro aí? Sim. Tá conseguindo entender direitinho, Miguel? Sim. Letícia, tudo bem? É. E a Lívia? Tudo ok, Lívia? Beleza? Até aí, tudo tranquilo? Então, gente, a formação do corpo, como foi dito pro nosso amiguinho lá no início, o início do nosso corpo vem das células, né? É um pequenino, é um grãozinho que aí vai crescendo, se multiplicando, se formando em tecido, que esse tecido vai formar um órgão, que esse órgão, ele vai formar vários órgãos, e depois um sistema até se completar no nosso organismo, tá? Ah, mas a gente vai tá vendo mais à frente aqui, ó. Olha lá, então a ordem é essa, ó. Organismo, sistema, órgão, tecido e células. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá na página 6 ou na 7? Não, na 5 ainda. Na página 5. Tá bom? Repete. A página? Repetir a página? Nós estamos na página 5, no finalzinho da página 5. Eu estou passando pra vocês como é a organização do nosso corpo. Não, repetir o final dela. O final do conteúdo ali? Isso. O final da página 5. Tá, vou repetir. Então, olha lá. Prestando atenção. Como é que se forma, né? Como é organizado, ó. Como é organizado o corpo humano? Então, nós temos o organismo, que é o nosso corpo já pronto. Pra se formar o organismo, precisa-se de vários sistemas. Os sistemas, eles são formados pelos órgãos. Órgãos, vários órgãos formam o sistema. E os órgãos, pra se formar os órgãos, é necessário o quê? Os tecidos. E pra se formar os tecidos, quem se forma os tecidos são as células, tá? Então, essa é a organização do corpo humano, ok? Então, vamos lá. Tendo o sistema digestório como exemplo, entenda melhor os níveis de organização do corpo humano. Tá. As células são as... São os menores componentes do corpo humano. Então, são aquelas... As células são a estrutura menor que nós temos lá no nosso corpo. Que é a formação do nosso corpo. É como se ela fosse uma sementinha, tá? E daí ela fosse se desenvolver. A célula é uma pequena sementinha que ela vai desenvolver e criar todo esse organismo que nós temos. Fazendo aquela organização que eu passei pra vocês, tá? Naquela sequência. Então, olha lá. É o menor componente do corpo humano. Sendo considerada a unidade básica, fundamentais da vida. Então, sem essa sementinha, não tem como formar o corpo humano, ok? Elas são tão pequenas que podem ser vistas apenas com a ajuda do microscópio. Tá? Então, o microscópio... Foi uma riqueza hoje. Tá? A gente consegue ver o nosso cérebro com a ajuda desse microscópio. Tá tudo bem aí? Tá. Deixa eu ver. Tem. Tem alguém que te ver? Obrigada. Como tem. Tem alguém que te ver. Tem alguém que te ver. Tem alguém que te ver. Isso. Beleza. Obrigada. Então, nós conseguimos observar somente a célula pelo microscópio. Então, a gente só vai ver essa sementinha pequenininha lá no microscópio. Todas as partes do corpo humano são formadas por células, tá? Assim, o crescimento do organismo é determinado pelo aumento do número dessas células. Ou seja, quando criança, temos um número menor de células do que quando adultos, tá? Então, conforme a gente vai crescendo, o número de células também vão aumentando, tá? As células que formam o corpo não são todas iguais. Elas apresentam formatos e funções diferentes. Observe. Então, aqui, ó. Primeira célula que a gente vê é a célula muscular. Olha o formato dela, ó. Como que ela é formada. Essa é chamada de célula muscular. Presente nos órgãos e músculos. E é responsável pelos nossos movimentos. Então, essa aqui é a célula que vai dar origem aos nossos músculos e órgãos. Principalmente do estômago, tá? Também que a gente vai ver logo à frente. Essa aqui é a célula dos neurônios. Célula que transmite informações e pode ser encontrada no cérebro. Vocês viram que essa é diferente dessa, né? Então, essa aqui é a célula que é encontrada no nosso cérebro. Chamada de neurônios. E aqui é a célula hemácia, que é a célula que é do nosso sangue, que faz parte do sangue, que transporta o nosso oxigênio. Olha como que ela é. Ela parece uma balinha, né? Então, essa aqui é a célula do sangue, tá? Aqui, nós vamos observar, vou pôr lá na outra página, só pra vocês acompanharem. Essa aqui, ó. Isso aqui é o organismo. Aquilo que eu falei pra vocês da formação, né? Do nosso corpo. Como que é formado, né? O nosso corpo. Então, você tem aqui o organismo. É a pessoa. Essa pessoa, né, ela é formada por vários sistemas. Olha aqui, esse aqui é o sistema digestório. É um dos sistemas. Mas nós temos vários. Nós temos sistema digestório, sistema respiratório, sistema urinário, endócrino, muscular e assim por diante. Vai embora, né? Mas aqui nós representamos um. Então, a ordem é essa. Sistema. Depois, dentro do sistema, a gente tem os órgãos, ó. E do sistema digestório, tá apresentando quem? O estômago, que é um órgão. Depois, do estômago, a gente vai voltar aqueles da sequência, que é os tecidos. Depois, dos órgãos, vem quem? O tecido. Que vão se juntar, as células se juntar, se juntar pra formar lá o estômago. Então, os tecidos. E por último, a célula, que é aqui, ó. É uma única célula que vai se juntar com outra, com outra pra se formar o tecido. Tá bom? Pessoal, agora me dá um ok aí. Deixa eu ver o que tá acontecendo com o Miguel. Miguel, você tá conseguindo prestar atenção na aula? É importante, tá? É a partir daí que a gente vai conseguir, depois, falar sobre os outros assuntos e vocês entenderem. Tá certo? Até aí, beleza, gente? Alguma dúvida? Sim. Oi. Oi. O que foi, Miguel? O que você avisou? Ah, eu disse, assim, que é importante prestar atenção nessa aula, porque o nosso conteúdo é tudo em cima disso, esse bimestre todo. Então, se você não conseguir entender agora, esse início, depois vai ficar um pouco mais difícil, tá? Então, tem que prestar bastante atenção. Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Qual é a primeira organização do organismo? A primeira organização. Qual que é a primeira coisa que a gente tem para a formação do organismo? Célula. Célula. Muito bem. E a segunda? Órgão. Não, antes do órgão. Tecido. Tecido. Ótimo. Muito bem. Então, primeira coisinha lá, aquela sementinha. A sementinha vai nascer e vai formar várias sementinhas, que é o tecido. Depois que o tecido vai se aumentando, aumentando, forma o quê? Órgãos. 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 Muito bem. E o órgão está dentro de onde? Do corpo. Do corpo. Não, antes do corpo. Organismo. Oi? Organismo. Sistemas. Sistemas. Isso mesmo. O órgão está dentro do sistema. E vários sistemas formam o quê? O organismo. Olha, muito bem. Muito bem. Isso mesmo. Deu para entender, então? Sim. Adorei. Ficou muito bem. Vocês estão muito bem. Sinal, estão prestando bastante atenção. Agora, a gente vai ver os tipos de tecido. Órgão. Os tecidos são conjuntos de células. Olha aqui, órgão. Então, tem o tecido que são um conjunto de células semelhantes e desempenham a mesma função no organismo. Existem quatro tipos principais de tecido, que é o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então, existem quatro tipos de tecidos diferentes e principais para o nosso corpo. Então, o tecido epitelial. Onde será que a gente encontra o tecido epitelial? Forma a pele. A nossa pele. Reveste também os nossos órgãos do corpo. Então, chamado de tecido epitelial, é aquele que forma a nossa pele e reveste os nossos órgãos. Certo? Depois, o tecido conjuntivo. Onde será que a gente vai achar esse tecido no nosso corpo? Forma partes bem diferentes do nosso corpo. Como o sangue, os ossos e a gordura corporal. Então, esse tecido conjuntivo, ele é o responsável pelo nosso sangue, né? Os nossos ossos e a gordura corporal. São eles que vão dar a formação, né? Para o nosso organismo. É esse tipo de tecido aqui. E depois, nós temos o tecido muscular. Que é encontrado aonde? Nos músculos do nosso corpo. Incluindo o nosso coração. Tá? E o tecido nervoso está presente, né? No cérebro e nos nervos. Tá bom? Certo aí, pessoal? Deu para entender? Sim. Ótimo. Que bom. Então, é só a gente prestar atenção ali e ver os desenhos, né? Sobre cada um desses tecidos. Para que a gente saiba onde eles estão, cada um deles. Agora, a gente vai ver aqui sobre os órgãos. Nós vimos sobre as células. Vimos sobre os tecidos. E agora, sobre os órgãos. Os órgãos são estruturas formadas por dois ou mais tipos de tecidos. Então, lá dentro dos nossos órgãos, nós temos não só um tipo de tecido, mas pode ter vários, tá? Cada órgão tem um formato diferente e desempenham funções específicas do nosso corpo. Ô, professora. Oi, amor. O Martínez falou no chat que não tá conseguindo te escutar. O Martínez não tá conseguindo? Sim. Deixa eu ver aqui. Escutar ninguém. O que será que aconteceu? Martínez, tá com o microfone ligado tudo? Será? Manda alguma coisa no chat pra ele, para ouvir. Assim, ele vai ouvir. Aqui. Pra mandar, eu clico. Digitei, mas parece que não foi. Foi mesmo. Tá indo? Foi? Não. Você tem que apertar o Enter. Vamos ver. Ah, é, foi? Foi, né? Obrigada, tá? Obrigada. Ele tá com o microfone fechado. Ah, então, ele tá com... É por isso que não consegue ouvir, né? Vamos ver. Não, professora. Assim, ó. Se a gente ainda tiver com o microfone ligado, a gente consegue te escutar. Mas se você tiver com o microfone fechado, a gente não consegue. Não, mas eu tô com o microfone aberto. Tá tudo bem. Verdade. Só a câmera, porque eu tô mostrando pra vocês, né, o... Só um minutinho. O que aconteceu aí, Letícia? Cuidado. Será... Ninguém tá conseguindo falar com ele? Ninguém conseguiu ver se ele tá com algum problema, alguma coisa? Será que é a internet? Eu vou saber? Olha aqui, Prof, eu vou... É, a internet tá caindo. Tá caindo. Eu não tô com nenhum problema. Só tô usando a porta. É verdade, é verdade. A internet tá caindo. Ô, Marilson, fala alguma coisa. Eu acho que eu não tô caindo da cadeira. Marilson, fala alguma coisa. Se fala nada, eu tô de Santa Aula. É, mas não consigo entender o porquê. Eu só sei que ele tá tudo desligado. O que mais? O Martinez... O Martinez não consegue... O Martinez não consegue... Deixa eu ver com ele. O Martinez vai de novo, tá? Mãe, volta aí de novo. O Pro, o Pro, o Pro... Eu vou botar o Martinez pra ele voltar de novo. Ah, tá aqui, ó. O Martinez. Por que que foi chutado pelo Gabriel? Eu expulsei ele, né, pra ele voltar de novo. É, com a internet dele voltar. Deu certo? Não, certo. Ele já já falou. Mãe! Beleza, então vamos lá. Martinez, tudo ok? Mãe, coloca no chá. Eu tô com saudade. De dar um ok, hein, se tá tudo bem, Martinez? Pronto, o Martinez agora tá com a internet boa, viu? Beleza. O plano deu certo. Agora vai cair, Dino. Isso. Não, mas vai não. Martina, agora, Martina? Tá, já caiu. Tá, já cair. Tinha. Pré, Dino, mas se você tá ficando... Agora nós vamos continuar. Agora acabou. Tá, voltando. Vamos continuar pra gente terminar o assunto. Então, nós estávamos falando sobre os órgãos. E, né, nós... Dentro do nosso sistema existem vários órgãos e a estrutura dele, né, tem vários tipos também de tecidos. Então, nós temos ali o pulmão. Esse aqui é o pulmão. O pulmão é um órgão onde ocorrem as trocas das rosas da respiração, tá? Então, ele também é um órgão formado, né, por tecidos. E é ele que é o responsável pela nossa respiração. Então, aqui nós temos o cérebro, o órgão que coordena todo o nosso corpo, tá? Também é do sistema nervoso, né? E é composto ali, né, por vários tecidos nervosos, tá? E o coração, o órgão responsável que impulsiona o sangue pra todo o nosso corpo também. Olha só aqui embaixo, os sistemas que eu falei pra vocês. Os sistemas são conjuntos de órgãos que estão relacionados a uma função em comum. O corpo humano apresenta vários sistemas. Conheça algum deles. Olha só aqui, quantos sistemas nós temos. Sistema esquelético, que são os ossos. O sistema respiratório, que nós temos vários órgãos dentro dele, inclusive o pulmão, né? O sistema muscular, que são todos os nossos músculos. Cardiovascular, que são as veias e as artérias. O sistema digestório, que nós vimos aqui também. Oi, é. Você viu o preço do vinho? Tá bom. O que que aconteceu, gente? Eu acho que o Gabriel poderia estar perguntando o preço do vinho. Agora é o que nós estamos estudando. Antonella, Pietra, quem tem alguma pergunta? Não. É que eu vi aqui... O quê? Tudo certo? Sim, sim. Ah, tudo bem, então. Eu posso continuar. Tá, então, esses aqui ainda não estão todos, tá, gente? São alguns. São alguns ainda, né? Alguns sistemas que compõem o nosso corpo. Agora aqui, nós temos uma atividade para vocês realizarem. Muito legal. Então, aqui do lado, vocês têm alguns órgãos. Ó, o pulmão, o estômago, o fígado, o intestino, o coração e o cérebro, né? Qual é o pulmão? Na lateral da página estão representados alguns órgãos internos do corpo humano. Pinte-os usando cores diferentes. Depois recorte as imagens desses órgãos e colhe-as na silhueta do corpo representada a seguir. Posicionando os órgãos corretamente. Então, o que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão pintar, tá? Todos esses órgãos. Depois que estiver pintado, vocês vão recortar eles. Oi? Já pode recortar? Depois... Já pintou, Letícia? Não. Não é que pinta, porque senão vai ficar muito difícil depois que tiver recortado para pintar. Tem que pintar. Ah, é importante, né, Letícia? É importante. Vamos pintar, sim. Vamos deixar bem. Tá? Eu não quero nem mais fazer só, porque eu já estou até sentindo ânsia. Tem que ser com o corpo, querendo? Só por causa da página anterior. Não, não tem nada disso, gente. Isso é o nosso corpo, tá? É importante a gente conhecer o nosso corpo. Como ele funciona. Como ele é formado. O próprio, eu tô tentando que não quer pintar. Eu vou pintar. Todo mundo vai pintar bem bonito. E agora eu vou passar aqui pra vocês. Olha só. Só vou botar um exemplo aqui. O coração... O cérebro é rosa, então. Pinta o cérebro de rosa. O coração de vermelho pinta o intestino de rosa e o intestino grosso de marrom claro. O fígado pinta de marrom e o estômago... O estômago pinta de rosinha bem clarinho e os pulmões... Não sei o que ficou, não. Pode pintar como vocês quiserem. Assim, quem quiser seguir mais ou menos as cores dos órgãos, tudo bem. Mas não precisa determinar o que tem que ser essa cor. Então, só a única coisa importante que vocês conheçam os órgãos e aonde eles se localizam. Por exemplo, eu posso pegar o fígado e colar aqui embaixo? Sim ou não? Não. Porque aqui embaixo... Quem que vem nessa região aqui? Do abdômen. Vem intestino. Aí vem intestino. Vem intestino. Muito bem. Então, eu não posso colar o fígado aqui. Né? Ou o coração. Né? Eu vou fazer... Do jeito que eu sei, é claro. Só sei de uma coisa. Essa pontinha... Ah, quer saber? Eu vou falar isso aqui. Quem que tá falando? Eu não tô conseguindo captar. É, Arthur. Ah, o Arthur. Você conseguiu entender, Arthur? Sim. Ah, que bom. It's easy. Então, depois do pintado, vocês vão recortar. E eu quero que coloquem cada um no seu devido lugar certinho. Trouxe. Oi. Antes, quando todo mundo tava reclamando de pintar, eu, sem reclamar, já tava pintando. Eu também. Agora eu vou pro intestino. Eu já pintei o coração e o fígado. Eu já pintei o cérebro e o coração. Ótimo. O coração ficou vermelho e o intestino ficou amarelo e o fígado ficou amarelo e o intestino vai ser preto. Não importa. A cor não tem problema, tá? O importante de vocês é vocês... Oi. O intestino é rosa claro e rosa puro? Pode ser. Tá? Pode ser dessa cor, sim. A partir do intestino, eu vou tentar fazer mais raiz. Lívia. Tudo bem, Lívia? Você tá sem material, meu amor? Ah, e já fez? Já fez a atividade? Tô fazendo. Isso, então, vamos lá, tá? Vamos colorir, depois nós vamos recortar. Eu gostaria de ver, pelo menos, que vocês tivessem colocado um órgão, né? No... Aí no nosso bonequinho. Pra mim ver se vocês entenderam direito a localização de cada um deles, tá bem? Pode pôr todos os órgãos, profe? Os que estão ali do lado, sim. Tá? Pode pôr. Gabriel, tá tudo certo? Gabriel tá com... Sim, eu tô aqui. Ah, então tá bem. Profe, o fígado é vermelho? Pode ser vermelho, tá? Eu... Que nem eu disse pra vocês. As cores, é vocês que vão escolher. Tá bem? Miguel Malinsk, tudo bem? Tá conseguindo fazer? Sim. Ótimo. Antonella e a Pietra? Sim. Ó, que bom. Iris também, tá tão quietinha. Tá tudo certo? Tá quietinha. Tá tudo bem? Não tem dúvida, Iris? Dá um ok, assim, pra professora. Tá beleza, entendeu? Ó, mas que bom. Milena? Tudo certo? Milena tá conseguindo me ouvir? A Milena não está na aula hoje? A Milena tá na aula. Ela tá... Alguém tá conseguindo acessar a Milena, falar com ela alguma coisa ou não? O que? O que? O que? Ela tá na aula. Pode, ó. A Milena tá na aula. Pronto. Professora! Oi! 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 Oi, mãe, eu já pintei tudo, eu já pintei tudo, eu já pintei tudo agora. Pronto. Entendi. Tá gravando. Fala, Miguel. Eu não consegui te entender. Você tá gravando. Você tá gravando. Olha, que bonito. Miguel, o seu microfone tá dando uns cortes, eu não consegui te ouvir. Só um pouquinho, tá, Letícia? Que eu já vejo o seu desenho. Fala, Miguel, novamente. Tá gravando. Você tá gravando. Ah, tá. Eu tava gravando o aparelho. Por isso que eu tô com o que eu fiz. Ah, entendi. Letícia, você terminou, Letícia? Eu terminei de um passo, só que recortado todas as imagens que a gente vai ser um pouco difícil. Ô, prof, é só tempo fácil, só de eu colocar quatro. Pronto. Pronto. Oi. O intestino é que cor? Pode ser, assim, um vermelhinho claro. Ah. Um cosinho claro. Ó. Só falta pra mim o cérebro. Não sei se tá correto. Ah, tá parecendo. Ô, professora, é só dois passos onde eu coloquei quatro, tá? O que não vai dar, rapaz? Só de eu colocar. Ok, pessoal. Letícia, você tinha me mostrado aquela hora que eu estava conversando com o Gabriel, o seu desenho, mas eu tava dando atenção. Você pode mostrar, por favor? Esse é o cérebro. Isso. Olha, perfeito. O intestino. Lindo. O fígado. Muito bem. O estômago. E mostrou o estômago, não apareceu na câmera. Isso. Agora é só você colar, né? Colocar na... Cada um. Mas ainda não. Ainda tem que recortar em volta, que é a parte mais difícil. É verdade. Não é difícil, não. É só prestar bastante atenção. Oi. Oi, amiga. O que é o estômago? Muito conhece o estômago. Já pode ir, amor, não é? Ainda pode falar sobre o estômago. Riquel, abaixa um pouquinho o visor da sua câmera, porque eu não tô conseguindo pegar você. E um pouquinho mais... Ah! Ô, professora! Oi! Eu queria que você coloquei no chat, né? Que o telefone dele não liga. Infelizmente... Ah, infelizmente... É que eu não ia ficar um pouco. É... E também, professora, a tia Jaqueline... Hoje é em silêncio. Oi, professora. Eu vi o recado da tia Jaqueline. Beleza. Mas acho que agora tá tudo ok. O Martinez não tá conseguindo ligar o microfone. É. Deixa eu ver o Martinez. Martinez. Infelizmente, obrigada. Tem alguém aí? Será que tá... Ele tá sempre com problema. Eu tenho que ter uma cor pro cérebro. Acho que é a questão da internet dele. Porque eu, outra vez, também... Tava com dificuldade. Conseguiram colar algum? Alguém conseguiu? Eu ainda não cheguei na porta de poder colar. Mas eu ainda tô pintando. Só pra o céu. Tá. Eu só queria saber. Porque a nossa aula tá... Ô, prova, tá quase acabando. Eu vou colar um. Miguel, já colou um, Miguel? Não. Mas o pulmão... Travou, Miguel. A sua câmera acho que travou. É hora de recortar. Tá, pessoal? Então... Ó, vocês vão recortar. Tá? Pronto. Colar. Isso. Pronto. Oi? Vou mostrar o meu, tá? Ótimo. Pode mostrar. É a Laís, né? Vai lá, Laís. Você conseguiu terminar? Eu esqueci de fazer uma agulhete aqui no centro. Aqui, pronto. Mas eu tenho que falar o... Muito bem. Isso mesmo. Ótimo. Olha, que legal. Ficou muito legal, Laís. Tá? Gente... Olha, na próxima aula eu quero ver, tá? Tudo coladinho. Tá? Tudo pronto. Beleza? Hoje a nossa aula vai se encerrando. Gente, olha o urubu. Vai se encerrando. Olha só o meu aqui, ó. Olha. Olha o urubu ali em cima. Coração. Tá tomando só. Gente, peraí. Arthur, ficou muito legal. Ficou muito legal. Tá branco, mas é um rosa bem carinho. Isso. Esse aqui é... Olha o urubu. Gabriel. Gabriel. Esse aqui é o... Gabriel. Esse aqui é o... Tomas, eu não sei porque tá branco, mas é um rosa claro. E agora... Gabriel. Ótimo. Muito legal. Ô, professora. Ô, professora. Oi. Essa aqui é que é... Aperta a letra V. É do seu teclado. Posso mostrar o meu? É? Pronto, eu posso mostrar o meu. Pronto. Pronto. Aperta a letra V. Deixe o teclado. Peraí. Ah, você... Ótimo. Ótimo. Nossa, ficou legal. Ficou muito bom. Viu? Esse daí é da Antonella ou da Pietra? Da Antonella. Ah, da Antonella. Legal, Antonella. Parabéns, tá? Obrigada. Gente, então... Tudo de bom pra vocês. Bom final de semana, tá? E até semana que vem, que eu quero ver isso daí prontinho. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau, Pronto. Tchau. 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 Tchau.